Pode, só que a gente vai corrigir hoje. O número 1 era para desenhar o meu nome. O número 2 era para desenhar o meu nome. Essa atividade está trabalhando forte para recuperação. Olha só, não adiantou nada eu falar separado, né? Separado. Pedro, senta mais para cá. Sim, é porque lá é muito frio. A gente falou para a gente já está bom. Não, não, não. Já vai te desprezo, já vai te desprezo. Então, vamos começar. A voz está desprezada, a voz está desprezada. Podemos? Zaque, Zaque, senta no seu cotinho. Aline? Preciso começar. Vamos, gente. Aline? Só para avisar agora, antes que eu caia da aula, que eu estou com a internet. Minha internet aqui de casa não está funcionando e o meu 4G não aguenta muito o tempo da aula. Então, se eu caia é por causa disso. Ah, tá bom. Pode deixar. Podemos, então, começar com a nossa oração? Pessoal de casa, aqui no meu bom dia. Bom dia, tá? E aí, Leonardo? Vamos poder ir ao seu lugar? Bom, vamos começar, então, a nossa aula com a nossa oração, né? Para que corra tudo bem durante o dia, nesse finalzinho de semana aí, que amanhã já é sexta-feira também, né? Que tenhamos saúde, para continuar aí a nossa batalha. Então, vamos lá. Pessoal de casa, se quiser me acompanhar, pode abrir o áudio. Quem quiser me acompanhar em silêncio também, tudo bem. Pessoal daqui da sala também, tá? Então, vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santo e ficado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E com o nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos pedralhos do mal. Amém. Tenhamos, então, um excelente dia. Vamos aí às nossas atividades. Hoje tá um pouquinho frio, né? Minha mão tá congelada. Mas, daqui a pouco a gente esquenta. Ah, gelado hoje não deu, não. É, hoje eu botei o meu no quatro. Coloquei o meu chuveiro no quatro hoje, porque hoje é meu. Hoje... Hoje... É, hoje... Bom, vamos lá. Vou colocar novamente o exercício de terça-feira. para a gente corrigir. E foi esse aqui, ó. Quem faltou, tenta copiar a pergunta e a resposta agora, tá? Foi essa atividade aqui... Foi essa atividade aqui... Maria Clara e Pedro. A aula já começou, aí não tem como. Posso? Deixou só ver aqui o pessoal de casa? Como que consegue nos guiar aqui, peraí. Não, tá bom. Só pra eu ver aonde eles conseguem me enxergar. Bom, vamos lá, então. Pararam de conversar, Eduardo? Já comecei a aula, já tô já no dever, já tô corrigindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para quem não fez o desenho, nós tínhamos que desenhar... um neurônio. Que neurônio? Sim. Ah! Então, você fez o neurônio. Você fez o desenho? Um... 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 Esse era o desenho, o número 1. Depois, se a gente desenhar, a gente tem que nomear Eduardo Catinho. Aí, a gente tem aqui, ó. Um pouco de celular. A figura. Já era para ter feito, Isabel. A gente tem aqui, ó. 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 Deixa eu só ver se o pessoal de casa tá conseguindo ver tudo. Tá, vamos lá. Quem não fez, estão em casa e o pessoal daqui da sala. Consenta aí. Ele é uma célula. Só que é uma célula nervosa. A gente tem aqui, ó. Mas a professora é preterna. E a célula ajuda com o músculo. E a célula ajuda com o músculo. Elas interagem mais do que? Tipo, a célula está a água para o quebra muscular. É uma competência de célula? Sim, porque o sistema nervoso é que comanda tudo. Então, por exemplo, aí está mostrando que está interagindo com a fibra muscular, se a gente levanta o braço, vem para baixo, a gente anda, a gente põe, a gente escreve, exatamente. Então, por isso está associado a alguma célula antiga. Aline? Sim, o corpo inteiro ele interage, né? Então, nosso corpo, ele precisa de uma mulher que ele é. E isso, ele recebe um pulso elétrico. Alô, o que é que você pode fazer? Por causa disso aí, o sistema nervoso. Fala. Quem tinha me chamado em paz? Eu, Aline, Ana Carolina. Pode falar. Em relação ao desenho, o meu desenho ficou um pouco diferente do que você desenhou aí na sala, só que é porque eu peguei do Google, né? Aí eu queria saber se eu poderia mostrar para ver se está certo. Vou ver o seu agora, espera aí. Pode mostrar? Pode. Núcleo, celular, corpo celular. Acções, impulso, impulso. Tá, olha só. Só tem duas coisinhas aí esquisitas. O que é? Você colocou barulho, Isaac. Você colocou dendrito ou dendrito? Olha aí no seu. Dendrito. Com D, né? D de dado? Então, tá certo. Agora, lá no final, ó. É Bainha de Mielina. É Bainha. É um I aí no meio. Tá bom. Vê que letra que você colocou. Parece um L aqui para mim. É um L. É. Porque é um I. Tá? Bainha de Mielina. Pode ser te abençoe. Pessoal da Antifrace e de adolescência. Vocês estão falando demais. A colega não tem livro. Ela olhou da internet. Eu tenho que conferir o dela. Vocês estão atrapalhando. Aqui nesse extrato mielínico, ó. No nosso livro está extrato mielínico. Mas tem alguns livros que chama isso de Bainha de Mielina. Também está certo. Igual a Ana colocou ali. Só que ela colocou um L ali. Não é L. É I. Aqui onde ela colocou L, ó. É I. Bainha de Mielina. Tá? Porque parece uma bainha mesmo. Porque é um reforço do ar de sonho. É. Aham. Tá faltando mais alguma coisa? Não. Não. Tá certo. Ah, não. Não. Tá sim. Peraí. Esse rabinho aí. Onde está o seu dedo mesmo? Nesse rabinho. É essa parte aqui. Você não colocou, ó. Vanificações do ar de sonho. Tá bom. Completa no seu aí. Só nesse rabinho final. Será que você poderia escrever no chat? É que eu não consigo ver no quadro. Tá. Não. Os dois são certos. Depende do litro. Ó. Vou colocar então aí no chat pra você. É bainha de Mielina. O primeiro aí. Você colocou com L. Aí o outro. É bem grito. Peraí direitinho pra você não completar errado aí. E o outro. Que é o rabinho do neurônio. É ramificações. Ramificações do ar de sonho. Aline, mas esses ramificações do ar de sonho são tipo um monte de fio no final? Isso, isso. É esse rabinho que tem um monte de fiozinho com umas bolinhas. Você desenhou com umas bolinhas aí. Tá bom. Essa parte aí, tá? Tirando isso, o resto tá certo? Tirando isso, o resto tá certo. Agora vamos para o número dois. Todo mundo já desenhou o número um? Então vamos para o dois. Tia. A gente já tá no dois. Mota no três é só no dois. Oi. Deixa eu tirar a foto desse desenho aí, por favor. Do quadro? Do desenho do quadro? Isso. Vai. Obrigada. 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 Nada. não foi mais 13 é o tamanho do rim mas Leonardo achou uma pedra maior do que o tamanho do rim porque geralmente o rim tem de 13 a 15 centímetros eu desconheço, mas Leonardo achou nossa senhora bom, vamos lá na letra A Aline, tem esse desenho aí em alguma página do livro? tem, página 200, 253 esse azulzinho aqui, peraí, deixa eu ver vocês aqui ah, é, é, obrigada, obrigada esse azulzinho aqui 253, tá? então vamos agora no 2 é, vamos ficar com as opções o sistema nervoso é constituído de células como os vamos completar aí, ó gliócitos e hoje neurônios eu perguntei eu perguntei, ninguém me respondeu não ouvi não vamos lá então vamos lá então agora na B explica esse sinapse quem fez? aí, tá vendo? são impulsos impulsos pra sair? tadinha ela tá eu moro em apartamento tem tem, tem até patinho mas eu não tenho descido não pode pode são impulsos nervosos pior que ela tá doente mesmo são impulsos nervosos que são transmitidos em durações de um neurônio e os impulsos por meio de processo pode, pode apagar esse por meio de processo aí só até isso, só até o outro ah não não eu quero eu quero eu quero Eita, a velha te entrevistei. Eita, ela entrevistei. Só que ela te entrevistei. Não, mas por enquanto ela não pode, não. Porque ela está com um processo alegre. Ela é muito alegre. Ela está com um processo alegre. E aí, não pode passar nada disso. Ontem mesmo, Leonardo me encontrou na rua. Eu estava indo levar ela no dermatologista. Eu estava indo levar ela no dermatologista. Gastei 300 reais, tá? Só de shampoo, hidratante. Porque não pode ser nada desses de mercado. Porque ela está com uma alegre. Aonde, gente? Aqui? Bem-vindo. Bem-vindo. Eu também pensei. Mas já encontrei alguém mais cego do que eu. Então, deixo. Mas também não está podendo, entendeu? Ela tem energia. Ela tem dermatite atópica. É, olha. Mas não tem energia, até hoje. Você nem sabe? Não é? Não tem energia. Não tem cura, olha. Pois é, não tem cura, exatamente. Alguma coisa boa aí, vou dar essa... Ou falar? Algumas coisas, sim. agora ela tá mais alérgica por causa do tempo quando fica muito calor e muito frio, quem tem dermatite atópica sofre muito com isso então, é, ela tá ela tá na bochete e no braço é, tá muito aí ontem a médica passou um hidratante 72 reais um sabonete 60 ah, quem dera quem dera, não ganhei nada não ganhei nada não ganhei nada não ganhei nada, gente então, a dela, quem tem dermatite atópica a pele fica muito seta no inverno não, esse não pode espremer não corticoide é várias coisas por exemplo, você tem um processo alérgico o corticoide ele corta esse processo alérgico, ele inibe qualquer coisa que você tenha no corpo que esteja se faz anual você tem uma rinite você tomar uma medicação então, a base do corticoide, né você tem uma cortisona corta o processo da rinite sim, ataca o coração sim ataca o coração não pode usar sempre sim, então, tem que passar deve ter corticoide deve ter corticoide entendeu? geralmente, essas tomadas assim dermatológicas tem corticoide bom, o sistema nervoso é dividido em vamos lá inserga-o 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 não isso 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 aí isso aí oi não sei tem algumas drogas que são utilizadas tem alguns medicamentos sim agora, essa eu não sei eu não sei parte e senta ô escondido escondido da onde? não tem nem a chave agora sim não tem nem a chave não tem nem a chave é, tia a minha mãe ela não deixa ela não deixa apresentada aí aí é pior realmente bom, agora sim Leonardo sistema nervoso central esse SNC significa sistema nervoso central sistema nervoso central é formado pelo aí foi aquela resposta que você deu isso aí encéfalo e medula espinal encéfalo e medula espinal encéfalo encéfalo não diria muito isso não calma eu sou mas eu sou exigente não pode fazer nada eu quero que faça as coisas certinhas ela estuda todo dia não eu sou filha única eu sou filha única eu também não tenho bom, vamos lá letra E qual a função do encéfalo pra que que o encéfalo serve? o encéfalo é um conjunto que tem o cérebro o cerebelo fala Pedro o encéfalo tem função de processar e integrar as formações nervosas do carcinônio então vamos lá vamos escrever isso aí recebe vê se vocês concordam recebe interpreta e armazena informações então por exemplo eu quero falar agora eu estou falando agora o meu encéfalo ele está recebendo essa informação está processando essa informação que eu estou querendo falar e está armazenando essa informação para mandar para o sistema nervoso esse comando e a pessoa pode me engajei e aí eu consigo falar aí eu estou falando agora para a gente sabe que eu estou falando de sangue é o seu encéfalo é mas é milésimos de segundo é muito rápido é na velocidade da luz é muito rápido pode ser esquinal ou espinhal pode escolher as duas escritas estão certas o protozoário ele é mais fácil de ter combatido o vírus é mais difícil é um vírus é por isso que a gente está sofrendo aí para os vírus para os vírus a gente quase não tem medicamento entendeu o protozoário tem aí conclusão para vírus você tem que se envolver geralmente na vacina por exemplo a gripe a gripe é um vírus a gente tem a vacina da gripe agora o coronavírus é um vírus a gente tem a vacina entendeu bom dia professora Aline bom dia bom dia turma bom dia professora posso dar um recadinho para a galera aí sobre a avaliação de hoje sim pode falar você só para esse compartilhamento um minutinho aí para mim por favor tá bom peraí beleza beleza que aí minha tela fica com todos os meus bebês vamos lá galera falar aqui sobre as avaliações que iniciam hoje preste atenção porque ocorreram diversas mudanças na plataforma então estou aqui antes de começar a avaliação para orientá-los então vamos lá primeira coisa todos receberam o calendário e as avaliações estarão disponíveis na plataforma de acordo com o calendário e a mesma só estará disponível na data que está no calendário isso significa o que? hoje começa a avaliação de português então a avaliação de português só estará disponível na plataforma hoje de oito da manhã às dez da noite ok? então todos deverão fazer avaliação de português hoje ok? e assim sucessivamente amanhã se eu não me engano é matemática então ela só estará na plataforma amanhã o dia inteiro de oito às dez da noite nas versões anteriores de avaliação online essas essas provas ficavam disponíveis até o final do calendário isso mudou vocês deverão fazer a prova exatamente no dia da prova ai tio Gil mas eu tive problema com a internet aqueles que tiverem problema de acesso tem que vir na escola e pegar a prova física não tem outra maneira se não fizer na plataforma no dia da prova tem que vir na escola e pegar a prova física pegou, fez, entregou também não é pra ficar a vida toda não pegou, fez, entregou acabou tá bom gente? então essa é a primeira mudança na plataforma as provas estarão disponíveis exatamente na data que está no calendário de oito às dez da noite quem tiver problema com internet tem que vir na escola e buscar a prova beleza segunda mudança a plataforma está configurada para aceitar apenas a primeira avaliação do aluno ok? tem alguns colegas que gostam de treinar né? treinar na prova faz uma faz duas faz cinquenta faz duzentas vezes a prova não será aceito a maior nota será aceita a primeira avaliação então antes de enviar leia releia faça com calma né? marque direitinho pra quando você enviar não tem mais volta é só aquela ali ok? meus amores então eu estou comunicando as alterações para que não tenhamos problemas futuros ok? então só valerá a primeira nota que o aluno enviar ah, mas eu sou esperto eu sou hacker sabe o que eu vou fazer? vou botar o nome de outra pessoa e vou enviar depois eu faço com o meu nome e envio legal você vai se dar mal por quê? é registrado o endereço do computador de onde você está enviando ok? e aí automaticamente vai ser a sua nota você botar Maria, João ou Pedro e essa nota vai ser Dom Gabriel acabou não tem jeito entendeu meus amores? então já sentem para fazer a prova preparados para avaliação para que vocês não tenham problema que antes as pessoas não estavam nem esquentando né? nem esquentando vou fazer vou fazer até eu tirar a nota que eu quero já foi alterado e isso não acontecerá tá bom meus amores? então senta faça com calma leia releia para que vocês tirem aí uma nota legal e no final da avaliação automaticamente automaticamente vai ser exibido para vocês todo o gabarito que vocês acertaram que vocês erraram e a nota que vocês tiraram tá bom meus amores? alguém me perguntou alguma coisa no chat aí agora a Gabriela perguntou se enviar a prova e a prova não chegar para vocês o que acontece? é, aí vai ter que vir na escola pegar a prova tem que vir na escola pegar a prova porque a plataforma vai fechar não tem jeito a plataforma vai fechar se eu não no relatório do dia seguinte não aparecer seu nome você deve ter que vir na escola pegar a prova tá bom meus amores? tá bom tá bom beleza obrigado boa prova boa sorte faça com calma que eu tenho certeza que vocês irão atingir o objetivo de vocês tá bom? beijão galera obrigado professora boa aula nada nada bom vamos lá então vamos continuar então agora na letra S como que o encéfalo é dividido aí é só do encéfalo tá? na página do T55 tem a foto de encéfalo o encéfalo completo com as divisões dele com as partes dele são esses nomes que a gente vai colocar aí na letra S isso 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 aí eita eita Lelê não nessas letrinhas de baixo a letrinha A B cerebelo isso Isaac senta pra fazer seu dever já que você não fez tem que copiar a resposta vamos lá cerebelo mal mal em que sentido mal em que sentido? se você tomar por muito tempo se você tomar por muito tempo pode ainda mais os de hoje em dia os de hoje em dia eles são bem modernos eu tomo desde a idade de vocês porque o meu fluxo é muito intenso aí ele dá uma reduzida entendeu? se eu parar de tomar vinha uma cachoeira aí eu tomo desde a idade de vocês mas no início quando eu comecei a tomar vinte e poucos anos atrás eles deram mais fortes hoje em dia a gente tem milhares ali na casa e assim meditações bem mais com a dosagem bem mais fraca que não ó é que não não agride tanto o organismo entendeu? desregulada ele regulariza também eu também você tá cheio de graça eu já falei com você da outra vez aí você coloca nas minhas coisas bota lá que eu não vou deixar mexer não vai lá não hoje em dia não isso também depende o meu nunca mudou muito não ele assim encha um pouquinho entendeu? mas você é magrinha não vai mudar muita coisa não Aline Oi Isaac tem SNP e tem SNC SNC é a sigla de sistema nervoso central e SNP é a sigla de sistema nervoso periférico vou mostrar uma figura pra vocês pra mostrar essa diferença Aline Aline ali onde tá escrito tronco encéfalo é uma palavra é uma coisa só? tronco encéfalo ô peraí peraí saiu errado tronco encéfálico é encéfálico saiu errado mas é tudo junto mesmo? tronco encéfalo é uma só de encéfalo e depois é ai peraí vinho certo fala os dois estão certos você pode escolher qual a ortografia que você quer usar deixa só a gente terminar de corrigir que eu vou mostrar a divisão do sistema nervoso pra vocês tá? porque na semana passada eu falei que eu ia comentar sobre a figura e não comentei vou mostrar elas hoje antes da gente continuar o outro exercício então SNP significa sistema nervoso periférico o sistema nervoso periférico ele é formado por quê? o que é que é formado o sistema nervoso periférico? nervos e gânglios isso nervos nervos e gânglios isso e gânglios muito bem certo? letra F é cerebelo tronco encéfalo tipo de encéfalo vou aumentar um pouquinho só para o pessoal da distragem ó melhorou? aumentei agora o que são nervos nervos o que é que são nervos? são conjuntos diáxônio envolvidos envolvidos por tecido conjuntivo agora vamos ao jogando agora vamos ao jogando é é é é é é é é gorros ó são são estruturas compostas Principalmente De corpo De neurônio De neurônio é o 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 bom agora nós vamos definir hormônios o que são hormônios são substâncias são substâncias químicas produzidas o 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 a gente reparar aqui a gente consegue ver na fala que cada corpo produz uma quantidade de hormônio diferente uns mais outros menos não tem como retirar mas olha só deixa eu mostrar deixa eu mostrar uma página para vocês olha só coloquem lá na página 266 para vocês verem a figura que tem lá o 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 vai ter mais livros do que o normal né porque acho que tem química e física ainda né é são duas duas disciplinas mas aí não vai ter mais programa de saúde não porque a gente vai ter química e física a química vai meio que substituir o programa de saúde ou não tem tem no livro sim mas a gente pedrou o barulho mas a gente usa bastante a tabela periódica e nas aulas de química mas a gente tipo assim existe uma prova só para química ou ela fica junto com ciências que nem aí vai ser aí vai ser misturada também igual a gente faz ciência do programa de saúde sim vai ser química e física ah tá professora é no nono ano que se dá não é os números atômicos baixinho gente repete que eu não consigo ouvir é no nono ano que se dá os números atômicos isso é no nono ano é quando a gente começar a estudar a tabela periódica essas informações estão na tabela periódica número atômico massa atômica distribuição eletrônica isso tudo a gente vai aprender o símbolo dos elementos químicos todas essas informações estão na tabela eu vou ensinar a vocês aonde estão essas informações para a gente aprender a pesquisar na tabela periódica eu tô imaginando a gente no que vem na sala fazendo um monte de perguntas finesse ano lá vai pior que vai ano que vem vai ser vocês vão me deixar de cabelo em pé oi 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 quando vocês terminam de corrigir eu vou fazer uma chamada para eu mostrar uma informação para depois para depois ai oi 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 o ó oi 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 Eu falei, meu dedo, esqueci. Não sei o que eu ia falar mais, né, meu dedo? Aline! Aline! Sim, ensino médio, sim. O que você acha que é melhor? Muito bem, gente. Pessoal! Escola de ensino médio. Ah, então. O meu era uma escola própria para formar professores, para você ser professor. Aí também tem que fazer prova. Bom, na minha época, eu tinha que fazer prova para entrar. Para virar escola para tudo. Aí, na época que eu fiz, eram 350 vagas. Aí eu fiz a prova, me inscrevi na prova. Fiz a prova, tirei em sexto lugar. Aí, aí foi. Aí estudei os três anos lá. E aí me formei como professora. Mas ali, quando a gente forma a escola para professora, é para dar aula até o quinto ano. Para você dar aula do sexto em diante, né? Do sexto ano, no ensino médio, aí você não faz faculdade. Aí eu fiz faculdade. Ah, mas você era... É. Entendeu? Aí eu fiz biologia. Entendeu? Para poder dar aula para todo mundo. Mas você fez biologia terrestre ou fora? Não, não fiz a prática, não. Porque é para fazer biologia. Olha só. Para fazer biologia marinha, você tem que fazer curso de mergulho. E eu tinha medo. Não sei nadar, como é que eu ia fazer curso de mergulho? Aí eu não pude fazer biologia marinha, só fiz. A biologia é para você mesmo, né? Entendeu? Mas você tem vontade de fazer a biologia marinha? Não tenho, porque eu não sei nadar, gente. Primeiro eu teria que aprender a nadar, para depois aprender a mergulhar. Para aí depois eu vou fazer a parte da faculdade marinha. Aí eu desisti. Não sei nadar nada. Muito mal o cachorrinho. Mas professor, tipo assim, quando você disse para a gente que rompeu o ligamento do joelho, você não teve que fazer fisioterapia de água, não? De natação, mais ou menos? Não, não. Porque a minha mãe, ela rompeu também o ligamento. Aí esses dias o médico pediu para ela fazer natação. Mas até agora ela não fez, não. Porque eu acho que ela não gosta muito de entrar na água. Mas para mim não passaram, não. Ah, eles passaram para a minha mãe, mas minha mãe não quer fazer. Entendi. Bom, já vou tirar aí o pessoal que está corrigindo ainda aí. Olha, a chamada, hein? Pedro, senta, Pedro. Vocês estão falando hoje, senta. Ana Carolina. Aqui. Olha, eu já vou tirar dessa tela para mostrar o livro, hein? Eu quero mostrar uma figura no livro para vocês. Ana Gabriela. No chat. Brian. Chat. Bruna. Presente. Camille. Caroline. Presente. Daniel. Ele está aqui. Presente. Eduardo. Emanuel. Evelyn. No chat. Gabriela. Presente. Isabela. Isaac. Zúlia. Faltou. Paulo. Está presente. Caio. Está presente. Laura. Leonardo. Laura está aqui online, professora. Está bom. Lívia. Está presente. Lorena. Presente. Presente, presente. Lívia. Lucas Felipe. Está presente. Presente. Lucas Simões. Faltou. Professora. Maria Clara. Faltou. Eu sim. Eu sim. Eu sim. Eu não sei o que é que é o mar. É uma grande sopa. Sopa. É. Não, mas é uma grande sopa. Porque tem carne, tem água, tem sal, tem pano. Vai me ajudar isso. Miguel Francisco. Faltou. Miguel Vieira. Presente. Pedro. Caimá. Faltou. E as três últimas da lista estão presentes. Hermir Rocha e Hermir Viveiros. Adeus, professora. A Angelina não está aqui. Ela está com problema na internet. Ela me ajudou. Para. Eu vou mostrar uma figura a vocês mesmo. Para a gente fazer uma outra atividade. Aqui, professora. O quê? Isaac. Aline. Eduardo, coloca a máscara e para de falar. Que mania que vocês têm de falar e abaixar a máscara? Eu falo quase seis horas por dia na escola. E não abaixo a máscara em nenhum momento. Não sei que mania é essa que vocês têm de abaixar a máscara para falar. Não. Então, eu tenho que ficar em casa. Não posso ficar na escola. É, então você tem que aprender a usar. Está aqui na escola. Fala, Ana. É, Lívia, tia. Eu vou ter que sair, mas eu já volto. Espera aí, Ana. Só um instante. Não estou conseguindo ouvir o pessoal de casa. Silêncio. Vai, Ana. Para. É, Lívia, tia. Eu vou ter que sair rapidinho para fazer um negócio, mas eu já volto, tá? Ah, tá bom. Calma, se você me chamar para alguma coisa. Eu quero mostrar esse desenho aqui a vocês, ó, antes da gente continuar com uma outra atividade. Depende, tem cerebelo e tem cérebro. Depende do que você quer. Tem os dois. Não tem diferença. É a posição aqui do... No encéfalo, não. Deixa eu ver aqui uma... Tem alguma figura para eu mostrar para vocês? Aqui não tem a figura para eu mostrar. O encéfalo é tudo. O cérebro é uma parte do encéfalo. Quero mostrar essa figura. Ah, essa é a parte do dia seguinte. É, isso eu quero mostrar. Isso. Vou mostrar aí. Exatamente. Isso. Ó, agora prestando atenção, Pedro. O pessoal de casa está conseguindo ver esse desenho com o corpinho aí? Sim. Pode ser que eu pedi o seu celular. Isso. Eu parei na semana passada nessa figura, mas não consegui. Ah, já corrigi. E, por sinal, falei muito bem do seu, mas você não estava na aula. O seu de todos os trabalhos que eu corrigi. De todos, hein? E olha que foi o mais do tempo. E mais? Foi o melhor. Que dó, professora. É, eu tenho a palavra para lá que eu fiz. Bom, vou te entregar. Está ali no meu armário, na hora do recreio, eu pego. Aí te entrego. Eu falei na terça-feira, mas isso não estava. Bom, vamos lá. Ó, prestando atenção nessa figurinha aí. Se a gente tivesse que desenhar o sistema nervoso, tá? O corpinho com o sistema nervoso, nós iríamos fazer esse desenho aí, tá? Todo verdinho, exatamente. Ai, Aline, pelo amor de Deus, mais desenho de sistema? Não, não vou pedir para desenhar, não. Mas vamos prestar atenção para a gente entender. Algumas questões que a gente fez nesse exercício que a gente acabou de corrigir. Lá no exercício que a gente fez no caderno, vinha falando sobre a... Eduardo, presta atenção. Esse corpinho aí está mostrando a divisão do sistema nervoso, tá? O sistema nervoso, ele é dividido em duas partes. A gente fez uma questão falando sobre isso. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ó, nós colocamos numa questão aí, que é formado, ó, pelo encéfalo, que é essa parte aqui. Isso tudo é um encéfalo. E pela medula, ó, que é essa parte aqui no meio. Então, ó, sim. Então, sistema nervoso central, ó, o próprio nome já dá uma dica. Está no centro, então é tudo que está no centro. O encéfalo está no centro do corpo e a medula também. Agora, o sistema nervoso periférico, ó. Periférico significa periferia, o que está em volta. Então, é tudo isso aqui, ó, que está em volta. Tá? Tudo isso, ó. Todas essas linhasinhas aí em verde fazem parte do sistema nervoso periférico, que são os nervos e os gângulos. Os gângulos não estão dando para ver aí. Por mais que eu aumente a figura, ó, não dá para ver. Mas eu vou desenhar. São essas coisinhas pequenininhas que ficam bem na punxinha desses nervinhos menores, ó. Isso são gângulos. Nesse desenho aí não está aparecendo, mas eu acho que a gente já viu. em outras páginas, mais à frente, mostrando os gângulos já para vocês. Nesse desenho que não está mostrando. Tá? Está o sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal, que está no centro do corpo. O sistema nervoso periférico é o que está para as laterais, para a periferia do corpo, que são os nervos e os gângulos, certo? Então, se eu pedisse, não vou pedir para desenhar. Ah, eu escrevo lá, mas eu não vou... É, não vou pedir para desenhar. Mas se eu pedisse para desenhar, teria que fazer esse desenho aí e mostrar essa divisão. Tá? A faca. Quando você se sente com a perna desse jeito, ou com a mão no rosto pela perna, ou com a mão que me andou imunotaremente, é um sistema nervoso? Sim. Por isso você é uma dificuldade? Sim. Meu marido não consegue sentar. Toda vez que ele está sentado, ele senta e ele fica com uma das pernas balançada. Chega a me dar nervoso. Aí eu boto a mão na perna dele assim para ele parar de tremer? Mas ele não consegue. Ele fica o tempo todo balançando na perna. Isso é sistema nervoso. A tireoide pode estar no pescoço? Não. A tireoide é no pescoço. O bóssio é uma doença relacionada à tireoide. Não, na bochecha não. É aqui no pescoço. Quando essa glândula da tireoide está alterada, ela pode dar a doença que é chamada de bóssio. Que a pessoa fica com o pescoço grandão. Tem uma foto aqui no livro. Deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar aqui. 268, ó. Não, não é tipo cachumba não, ó. Vou mostrar aqui. Aqui está a glândula da tireoide, ó. Está vendo? Esse amarelinho é a glândula da tireoide. Quando ela está descontrolada, aí ela pode provocar essa doença que vem. A tireoide, todo mundo tem. Sim. Aí quando ela está em descontrole, ó. Ela fica assim. É, geralmente as pessoas não sentem nada, não. Então, aí o que que acontece? Tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar. Geralmente... Cortou uma veia. Então, aqui, ó. A glândula é essa aqui. Algumas pessoas... Tem o lado direito e o lado esquerdo, ó. Tem os dois lados, está vendo? Algumas pessoas, quando precisam operar... Dependendo da quantidade de hormônio que essa glândula produz, a pessoa tira um lado só e deixa outro. Ou então tira tudo, tá? Dependendo do caso. Então, aí o que que acontece? Quando a pessoa tira isso tudo aqui, ó. Ela deixa de ter uma glândula que produz um tipo de hormônio importante pra gente. Aí o que que vai acontecer com essa pessoa que tirou tudo? Pro resto da vida dela, ela vai ficar tomando um remédio que vai fazer isso. Vai fazer o papel daquela glândula, né? Vai produzir um hormônio artificial. Quanto? Ah, não sei. Mas aí, da reposição hormonal, é por relação ao sistema reprodutor, que a gente ainda vai estudar. Ela tá na menopausa, exatamente. Aí, quando a pessoa está nesse período de menopausa, que a menstruação já vai parando, né? Com o passar do tempo, até cessar de vez, ela para de produzir também. Deixa eu ver aqui. Mostra aqui também. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Na página 272. Para de produzir os hormônios do sistema reprodutor. Ó. O sistema reprodutor, tanto o masculino quanto o feminino, produzem também hormônios. Quando a mulher entra na menopausa e a menstruação para, automaticamente para uma série de hormônios também, de serem produzidos ali. Aí, a mulher precisa fazer a reposição hormonal através de medicamento também. Mas, se não fizer, pode não fazer? Pode. Mas aí, a mulher acaba sentindo, assim, alguns efeitos da menopausa. O cabelo não fica bonito, a pele também não fica boa, por conta da falta desses hormônios. É, tem gente que sente muita dor de cabeça. É, tem gente que sente muito calor. Ou tem gente que sente muita dor de cabeça. E isso vai interferir, né? Vai depender de pessoa para pessoa. Não. Isso daí, só vocês, homens, têm. Vai crescendo. É uma... Vai crescendo, exatamente. É o que a gente chama de bobó. As mulheres não têm. Só vocês têm. É uma recuperança da... Da faringe, que é comum nos homens. Não, a gente vai... Não. Aí, quando vai falar... Recuperar, não. É, quando bota a cabeça para trás. Mas é recuperar isso? Não. É do corpo de vocês, né? Não, nada. É uma recuperança da... Do... De uma parte do sistema respiratório. Bom, então vamos... Vou tirar do livro agora. Para a gente copiar uma outra atividade. Só que essa... Vocês podem... Professora, eu acho que a gente tem que ver ela mesmo. Essa... Essa é bem... Bem rapidinho. O que é que tem? Essa é ela mesmo. Mas só... Só tem ela. E mais cedo, e mais cedo. E mais cedo, e mais cedo. E mais cedo. Ah, é ela mesmo. Só tem... E as minhas você, e as minhas? É o fim. Bom, vamos lá, então. Ela tem que entrar com o botão aqui. Ela não vai 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 entrar com o botão aqui. É. Tô com o mesmo. Aí eu deixo... Se não der tempo de copiar tudo, a gente termina na terça-feira. Mas assim, eu não tenho que entrar com o botão aqui. Tá? Esse exercício é relacionado a algumas glândulas que a gente tem no organismo. E o que que elas produzem? É bem fácil o exercício. Vocês vão olhar o nome do hormônio. E vão ver o que que eles produzem. Na prova, eu coloquei, falei na terça-feira, você não tava. Coloquei lá na plataforma um recadinho com a matéria que vai cair na prova. Que é aquela parte da pele e o sistema urinário. Só isso? É, tá? Mas dá uma olhadinha lá na plataforma. Ó. Programa de saúde. Programa de saúde é aquele texto dos métodos anticoncepcionais. Tá? Tá? Tá. 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 Pra estudar pra prova, pode estudar pelo exercício que você passou terça-feira agora e um outro que você passou sobre a pele, algo do tipo? Isso. Aquele da pele, sim. Agora, esse que a gente corrigiu hoje, não. Tá? Porque o sistema nervoso não cai na... Não cai na prova, não. Tá bom. Mas aquele da pele que a gente fez, aquele cai na... Cai na prova. Aquele você pode. Aí, estuda também o desenho do sistema urinário que vocês fizeram, os órgãos que compõem o sistema urinário, tá? Quantos são... Quantos são... Se a gente tem dois rins, aí tem que saber a quantidade. Dois rins, dois ureteres, uma bexiga, uma uretra. Então, vamos lá. Aline, só pra confirmar mesmo, a diferença da uretra... Aí, é da uretra do homem e da mulher, é que do homem é maior e da mulher é menor, né? Isso. Isso aí. Tem que saber também. Tem uma questão sobre isso lá. Tá? Tá bom. Não, essa matéria não cai na prova. Não, essa matéria não cai na prova. Não, essa matéria não cai na prova. Vamos lá. Tá bom. Tá bom. Vamos embora. Vamos embora. Claro que eu lembro. Claro que eu lembro. Inesquecível. Não, ele era perfeito. Ele só começou a ficar um pouquinho levado no mono-ono. No sexto, no sétimo e no oitavo, ele era perfeito. Exemplar. O caderno dele não tinha igual. Era o caderno mais organizado que eu tinha da escola inteira. Era o do irmão do Leonardo. Eu falei nele ontem com a minha filha, quando a gente encontrou com ele na rua. Aí eu falei, filha, o irmão dele era espetacular. Ontem eu falei nele. Eu falei, quando você passou por mim, você me deu bom dia? Aí eu falei com a minha filha. Eu falei, filha, o irmão de Leonardo era espetacular. Ele já terminou no sítio médio? Ah, é? Caramba, hein? Muita matemática. Tá doido. Muita matemática. Mas na contabilidade, não. Porque, assim, é uma matemática, mas é uma matemática disfarçada. Eu sei que minha mãe também fez contabilidade. Então, ela, a princípio, ela escolheu contabilidade porque ela achava que ela ia se dar bem, porque gostava muito de matemática. É, é. Tem muita, muito calma, muita forma. Não é muito fácil, não. É, mas tem que ter bastante paciência. Você quer ser uma, assim, ser uma pessoa calma, né? Porque tem que ter muita concentração. Você quer ser professora? Coitada dos seus alunos. Coitada dos seus alunos, meu Deus do céu. Coitada dos seus alunos. Não, você é externo também, só que você é mais falante. Ele era mais quietinho. Você é mais agitado. Aline? Vou puxar o farê, Liza. Vou puxar a sua orelha, faz o bebê. Oi, pode falar. Ana Gabriela perguntou um seguinte no chat. Professora, olha essa teoria que eu criei. Tem um lugar do mundo que é dia e noite ao mesmo tempo. Porque pensa comigo, se quando um lado é dia e outro é noite, então, no meio certinho, é dia e noite ao mesmo tempo, né? Vai no chat ler. É, deveria, né? Mas não é, não. Deveria. Faz até sentido. Vamos lá, peraí, que eu vou botar aqui no chat para o pessoal da sala ver. Faz sentido, eu li e não entendi nada. Não, faz sentido sim. Vamos lá, peraí. Ó, peraí, só um instantinho. Vamos ver o que Ana Gabriela colocou. Professor, olha essa teoria. O que eu criei tem um lugar no mundo que é dia e noite ao mesmo tempo. Porque, pensa comigo, se quando um lado é dia e o outro lado, né? Seria noite. No meio certinho, deveria ter um lugar que seria dia e noite. Mas não, não é assim. É, só quando é num caso, assim, de equilíbrio, né? De algum fenômeno, assim, destacado, diferente. Do contrário, não é assim que funciona. A Terra tá aqui, aí se volta aqui, aí se volta aqui, aí se volta aqui. Aí se volta onde... Isso, exatamente. Isso, exatamente. Isso, exatamente. É. Se o planeta, ele fosse parado, aí sim, poderia acontecer essa teoria aí que ela acabou de pensar aí, né? Mas a Terra, ela tá em constante movimento, então, ela vai girando, né? Em torno dela mesmo, que é isso que proporciona o dia e a noite, ela vai girando em torno dela mesmo. Conclusão, ela tá em constante movimento, não tem como isso acontecer. Se ela tivesse parada, aí, de repente, até tudo bem. Mas como ela não tem como ficar parada... Existe a possibilidade da Terra parar? Não, não existe. Não, mas não tem como. Não tem como. Você imagina uma temperatura... Eu não consigo nem imaginar uma temperatura superior a 10 mil graus, por exemplo. Eu não consigo nem imaginar isso. Porque com 40, a gente já tá morrendo. Imagina uma temperatura superior a 10 mil graus. Nada... Nada e ninguém suportaria isso. Claro. Não. É uma indústria. 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 Tem várias gavetinhas. Cada gavetinha é responsável por alguma coisa. E aí tem uma gavetinha que é responsável pela memória. Quando a nossa memória não está muito boa, a gente tem alguns esquecimentos. E aí o que a gente faz para melhorar essa memória? Existem alguns exercícios que a gente pode fazer ao longo do nosso dia e ao longo da nossa vida para que a gente não tenha essa falta de memória. Mas o que acontece quando a pessoa tem Alzheimer? Então, o que acontece quando a pessoa tem Alzheimer? Ela tem esses latos de memória. O que é memória do presente, ela esquece. Mas o que é memória do futuro, do futuro não, do passado, ela lembra, por exemplo. Ela lembra de pessoas que conviveram com ela na infância. Aí ela lembra a pessoa com Alzheimer. É, porque eu vi uma série e aconteceu exatamente isso. A pessoa lembra o passado, mas não lembra o presente. Eu vou perguntar ela assim, ó, você tomou café da manhã hoje? Ela vai te dizer que não. O que é que ela não lembra o Alzheimer? Então, ela lembra de coisas muito lá de trás, do passado dela, mas coisas simples do presente, como se ela comeu, se ela tomou banho. Ela não lembra, ela não sabe o que é. O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente pode fazer exercícios ao longo da nossa vida. Fazer bastante continha no papel, né? A conta auxilia a memória. Fazer cruzadinha, caça palavras. Ler. Não, cruzadinhas. Contas, né? Em vez de fazer na calculadora, fazer sempre no papel. As cruzadinhas, os caças palavras. Os livros para ler bastante. Isso tudo ativa, vai ativando a nossa memória. E não deixa a gente prender. A pessoa vai ler o do passado, a gente quer prender. É. 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 É louco, não é? É como a gente chegou a esse ponto. É. Será que é usando o pléu da célula? É, aí sim. Será que é uma nova ponta? De repente, já é um caminho a se pensar. Bom, ó. Vou parar por aqui. Na terça-feira, eu coloco essa parte dos parentes de vinhos em branco para a gente completar. Tá? Tá? Vou voltar para essa página para vocês copiarem na terça-feira. Não, não precisa tirar foto. Vou repetir. Tchau, tchau.